Fala meu povo, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu negócio com o EA e hoje especialmente aqui pro nosso público gamer, é isso aí, hoje a gente vai desenvolver aqui com inteligência artificial algumas imagens aqui, algumas coisas voltadas pro público gamer, graças a esse maravilhoso desse jogo que saiu agora, esse Marvel Rivals aí, pra quem é da comunidade, pra quem tá aí no YouTube, pra quem joga muito, sabe do que que eu tô falando, esse aqui é o novo Overwatch, né, que nem todo mundo fala, eu acho uma sacanagem, todo mundo chama esse jogo de Overwatch, mas enfim, é o novo Overwatch aí da Marvel que saiu, um jogo frenético, muito bom, né, numa pegada de jogo novo aí, é o que a galera chama de Hero Shooter, né, que você tem aí como se fosse um CS, né, um jogo de tiro, mas ele é um jogo de tiro baseado em heróis, baseado em poder, magia, é um bagulho muito louco aí, vocês tão vendo aí as imagens que tá passando. E baseado nele aqui, né, eu aproveitei aqui que tá no hype, que tá uma parada que tá pegando muito aí a galera, principalmente público gamer, porque é um jogo grátis, principalmente, né, isso é muito da hora, é um jogo que ele é gratuito, e muito bom, qualidade, excelente, assim, um jogo excelente. E aí eu tive uma ideia, eu falei assim, pô, vamos usar o Leonardo, né, vamos usar a inteligência artificial pra desenvolver umas skins pros caras, vamos fazer, né, uma skin do Homem-Aranha, uma skin da Feiticeira Escarlate, eu fiz uma do Groot aqui também, bora junto aí, que vai ficar massa. Beleza, o que que eu tenho aqui, né, eu fiz vários testes aqui, eu vou mostrar pra vocês todos os testes que eu fiz, o jeito que eu usei o prompt, como é que eu fiz as configurações, mas assim, ó, esse vídeo aqui já é um vídeo um pouquinho mais avançado, porque eu vou falar de um monte de coisa aqui. Tá, eu vou falar de preset, eu vou falar de element, eu vou falar de estilo de arte diferente, e eu vou dar alguns exemplos aqui também de prompt diferente que eu tô usando, a diferença de prompt que eu fiz. Então assim, se você ficar meio perdido no meio desse vídeo aqui, eu vou te aconselhar, volta nos nossos outros vídeos aí, que a gente fala especificamente de cada uma dessas funções, né, tem um vídeo que a gente só fala de preset, tem um vídeo que a gente só fala de element, vai voltando aí pra você entender como é que funcionam as coisas mais ou menos, porque aqui eu vou passar um pouco por cima pra conseguir mostrar tudo que eu fiz, né, os resultados que eu cheguei aqui, dentro dessa ideia aqui de concept art, de fazer arte pra videogame, de fazer, de usar inteligência artificial pra desenvolver uma parada pra videogame, uma parada de concept art mesmo, de personagem e tal, inclusive teve um brother aí, né, da nossa comunidade que veio me perguntar isso no último vídeo que eu postei, sobre concept, ele veio falar, ah, eu queria trabalhar com isso, eu queria trabalhar na indústria de videogame, eu queria desenvolver personagem, eu queria ir pra esse ramo usando a inteligência artificial. Dá pra fazer? Dá pra fazer, né, a gente vai mostrar aqui hoje como é que funciona mais ou menos, mas assim, não é algo que sai pronto, vocês vão ver aí que não sai pronto, não é tipo, joguei aqui, pronto, é isso, e saiu, né, mas dá pra dar um adianto muito louco aqui usando a inteligência artificial. Vamos ver como é que ficou, né, primeiro de tudo aqui, né, o que que eu tava fazendo, como é que eu comecei aqui a desenvolver, que eu tava até desenvolvendo esses Homem-Aranha de ponta cabeça aqui, mas não tava saindo muito legal. O que que eu tava pegando? Eu peguei aqui o personagem do jogo, né, direto do jogo aqui, como é que ele era, e tava tentando usar uma referência nele, né, usando essa imagem de referência, fazer um prompt novo, aqui por exemplo, desses aqui, ó, que ficou um pouquinho melhorzinho, tava usando um prompt aqui, ó, um Homem-Aranha com uma fantasia, né, uniforme, na verdade, uniforme verde baseado no Doutor Estranho, baseado no uniforme do Doutor Estranho. E ele não tava conseguindo fazer muito legal, né, não tava ficando muito bom aqui, ele tava distorcendo bastante as coisas, tava distorcendo o olho, tava distorcendo o símbolo do Homem-Aranha aqui no peito, não pode, né, o Homem-Aranha é o Homem-Aranha, né, pelo amor de Deus. Até os que estavam saindo melhorzinho, que nem esse daqui, ó, ele tava fazendo algo muito basicão, né, ele tava só trocando aqui, ó, a cor, basicamente, desse Homem-Aranha pra esse daqui, ele tava transformando em verde, ele não tava pegando a ideia de transformar em algo parecido com o Doutor Estranho, né, eu queria mesclar esses dois personagens, ou fazer, na verdade, uma roupa do Homem-Aranha que fosse baseada no Doutor Estranho. Ele já existe, inclusive, né, no filme aí, eu não lembro qual filme que é, acho que é o Spider-Man 3 novo, ele já tem essa mescla, ele tem um uniforme lá que é meio que com o Doutor Estranho junto, mas eu tava querendo fazer algo novo e principalmente nas cores, né, pegar essa parada da cor verde e tal. Então eu desisti aqui de fazer com a referência e eu vim pra fazer com os filtros mesmo, e pô, já comecei a chegar num resultado bem mais legal, né, aqui em cima ele tava fazendo ainda o Homem-Aranha, mas parecendo o rosto, né, aqui ele mesclou, ele botou o Doutor Estranho na roupa do Homem-Aranha, não era isso que eu queria. Eu queria o Homem-Aranha com a fantasia inteira. E aí eu fiz uma mudança no Prompt, né, eu coloquei aqui, ó, que eu queria com a máscara fechada. A partir dessa mudança aqui, comecei a ter um resultado melhor, né, comecei a ter um resultado onde ele sempre tava com a máscara vestida, então sempre aparecia a máscara dele. E ele começou a fazer bem mais legal a fantasia também. E mais uma mudança que eu fiz além do Prompt, né, quando eu vim pra essa área livre aqui, sem referência, né, quando eu comecei a usar aqui, se eu não me engano eu ainda tava usando aqui, ó, o Kino, que é no preset lá, né, indo pros presets aqui, ó, esse preset é do Cinematic Kino que eu tava usando. E ele vai pegar algo mais realista, então ele vai pegar algo baseado no filme do Homem-Aranha, do Doutor Estranho, por isso que ele tava trazendo até o personagem aqui do Doutor Estranho bem parecido com o que é o do filme. Mas não era isso que eu queria, né, eu queria um concept de videogame, não queria necessariamente o ator, não queria, eu queria do videogame, do Marvel Rivals ali, né, que é o que eu tava desenvolvendo. E aí eu troquei o preset, a hora que eu troquei o preset, deu muita diferença. Qual o preset que eu usei aqui pra fazer essa pegada de videogame, de personagem, concept art, né? Eu peguei aqui o concept art, né, esse preset, o concept art aqui, ele é feito pra isso, ele é feito pra gente fazer arte conceitual pra videogame, pra animação, pra qualquer tipo de coisa que seja desenhada ou 3D. Esse daqui funciona muito bem, né, então eu peguei esse concept art aqui, mudou aqui. Esse concept, ele usa o albedo, que ele vai dar aqui, o albedo base. Então ele não usa mais o kino, ele usa outro model aqui, que já vai fazer muita diferença e é bem mais baseado nessa pegada 3D e tal. E aqui em preset style, você tem várias opções. Então se eu quero fazer desenho animado, eu tenho cartoon aqui. Se eu quero fazer 3D pra videogame, né, que era o que eu queria, eu tenho o concept 3D aqui. Se eu quero fazer um lugar, né, eu não quero um personagem, eu quero um lugar, eu quero um ambiente. Eu tenho o environment aqui, que é ambiente, vai servir pra fazer ambiente. Então o que eu usei aqui pra fazer o spider? Eu usei o 3D, eu botei aqui o preset no concept 3D, usei esse preset do concept art. E aí eu comecei a chegar em resultados bem mais legais, que são esses aqui em cima, né. E olha só como é que já ficou muito mais na pegada do Doutor Estranho, misturado com o Homem-Aranha. Esses presets aqui, ó. Ele não errou o logo do Homem-Aranha, então ele fez certinho o logotipo ali no peito do Homem-Aranha. Tem a aranha certinha, a máscara tá fechada, bonitinha. Tá com as cores que eu pedi, né, eu pedi aqui, ó, verde. Nesse aqui eu pedi gold também, né, eu pedi dourado também. Então ele fez o dourado com o verde, que é essa pegada. Só usando a referência do Doutor Estranho, ele não tava conseguindo chegar tão bem. Mas ele já me deu algumas ideias aqui, né, quando eu tava usando aqui, ó, baseado no Doutor Estranho. E só verde eu tava escrevendo aqui. Ele já me deu uma ideia aqui, ó, o verde com o dourado fica bem nessa pegada. Ele entende que o verde com o dourado é essa referência do Doutor Estranho. Então o que eu fiz? Eu trouxe isso pro prompt. Eu pedi, né, o verde e dourado aqui no começo do prompt pra dar uma forçada nessa ideia. E ele começou a fazer coisas muito mais interessantes. Então olha só como é que já ficou legal aqui, esses aqui. Que eu fiz só com o preset. Depois disso, eu comecei a dar uma mixada entre o preset e o element, né. Porque daí eu vi que tinha alguns elementos ali que conseguiam me ajudar a fazer uma estilizada a mais. E, meu, aí começou a ficar interessante o negócio aqui. Ele saiu muito da pegada do Doutor Estranho, eu senti. Aqui eu ainda tava falando, ó, baseado no Doutor Estranho. Mas ele começou a fazer umas coisas muito interessantes. Começou a me dar ideias, né. Esse é um problema que tem aqui, usar o IA, né. O IA, ele sempre vai começar a jogar um monte de coisa pra você. E às vezes você quer fazer uma coisa, mas aí você vai ver outra. Aí você, putz, nossa, esse aqui tá legal também, vou desenvolver esse e tal. Esse aqui eu dei uma me perdida porque eu parei de ir atrás do Doutor Estranho aqui. E eu comecei a ver que tava gerando um Homem-Aranha mais steampunk, né. Até porque eu tava usando aqui, né, ó, o Solarpunk. Que é um elemento de steampunk. Um estilo bem com engrenagem, com uma pegada meio de metal, de robô junto, assim. E ele começou a ir pra umas ideias muito loucas. Eu achei esse Homem-Aranha aqui, ó, sensacional. Incrível, bonitão. Com uma pegada steampunk, meio com uma fantasia junto ali atrás. Né, esse ambiente meio surreal ali atrás, meio apocalíptico até. E ele começou a fazer vários aqui que ficaram muito da hora, né. Ainda usando o verde e o dourado, isso ele tava mantendo bastante. Mas ele começou a fazer nessa pegada meio de robô ao mesmo tempo, né. Que pra mim ficou sensacional. Gostei muito desses aqui. Inclusive, ó, Marble Rivals aí. Se vocês puderem me ajudar, marca os caras aqui nesse vídeo pra eles verem os concepts aqui, né. Eu vou postar aqui também na comunidade. Vou fazer como post alguns desses concepts aqui. Se vocês puderem, marca a galera aí do Marble Rivals. Marca os outros influenciadores aí, quem joga a parada. Pra dar uma olhada nesses concepts aqui. Que ficou muito filé. Se os caras quiserem usar, eu não vou nem cobrar, tá. Então, comecei a fazer vários aqui, né. Fiz vários testes diferentes com o Homem-Aranha. Já cheguei em muitos conceitos muito legais. Sempre nessa pegada do 3D, né. Até então eu tava usando bastante a pegada do 3D. E misturando, né, com o Fantasy e o Steampunk aqui. O Solarpunk pra fazer o Steampunk. A partir disso, eu vi que tinha outros elementos ali que eram interessantes também. E pra fazer concept, a gente não precisa se ater ao 3D. A gente pode fazer o concept, por exemplo, numa pegada de HQ mesmo. Que é o original, né. O Homem-Aranha, os super-heróis, originalmente, eles foram criados no estilo HQ. No estilo história em quadrinho. E aí eu comecei a fazer nessa pegada do HQ também. Porque eu adicionei aqui, ó. O Old School Comic. Que é outro element que vai ir pra essa pegada HQ. Que vai desenhar como se fosse história em quadrinho. E aí, meu, ficou sensacional. Olha como é que ficou essa pegada de história em quadrinho aqui. Misturado com o Solarpunk. Pra fazer o concept do Homem-Aranha. Nossa, ficou muito louco. Olha como é que ficou. Qualidadezinha assim, ó. Ficou imagens incríveis. Uma qualidade excepcional, né. Olha como é que ficou da hora essas imagens aqui. Nesse estilo HQ. Óbvio, né. Eu tô usando um personagem que ele já é estilizado em HQ, né. Como eu falei, a origem dele é HQ. Mas ficou muito bom a qualidade. Ficou excepcional. Se você quiser criar história em quadrinho, né. Usando essa pegada aqui. Eu acho que dá pra fazer muito bem, né. A única coisa que vai ter que ser um pouco mudada aqui, eu acho. É esse preset do concept art. Porque no concept a gente não tá criando cenas. Esse preset do concept aqui. Ele vai sempre criar uma parada mais estática. Ele vai criar um personagem paradão. Ou personagem em posições mais estáticas. Ele não vai criar uma cena. Não vai criar o Homem-Aranha jogando a teia, dando um soco no vilão. Isso vai ser bem difícil de fazer. Porque esse concept art aqui, esse preset não faz isso. Quem faz isso mais seria o Kino ou o anime aqui, por exemplo. Mas teria que dar uma configurada pra ir pra essa pegada HQ. Se vocês querem que eu desenvolva alguma coisa nesse estilo. Deixa nos comentários aqui. Comenta pra mim pra eu saber que vocês têm interesse. Que vocês querem saber como é que eu faço. Por exemplo, uma história em quadrinho aqui. Que configuração que eu uso. Que daí eu já vou ter um termômetro pra saber se eu faço ou não esse vídeo aí pra vocês. Então, ó. Comecei a fazer bastante aqui, ó. Dessa pegada do Homem-Aranha em HQ. Porque gostei muito. E comecei a variar daí as cores, né. Eu tava fazendo direto esse verde e dourado aqui. Falei assim, vou fazer outras cores pra ver como é que fica. E aí eu comecei a fazer o Homem-Aranha meio branco também, né. Peguei aqui e troquei pro começo aqui, ó. Total White and Orange. Eu pedi, né. Branco e laranja. Com a máscara fechada, com uma capa. Numa pose heróica e tal. Ele começou a fazer muito massa também. Vários concept aqui do Homem-Aranha branco. Ele com capuz. Meu, esse aqui ficou muito louco. Esse aqui ficou muito da hora. Muito da hora. Nossa, é incrível. A qualidade visual que ele consegue trazer aqui. Com um pouco de configuração de preset aqui. Que já tá feito, né. O concept aqui. E alguns elements, né. Eu misturei elements aqui. Depois eu fui tirando até aqui mais pra cima, ó. Pra tirar ele da floresta, né. Eu vi que ele tava fazendo direto na floresta. Eu queria tirar ele da floresta. Eu comecei a tirar alguns presets aqui. E aí eu tirei o Steampunk. Quando eu tirei o Steampunk, ele começou a voltar pra cidade. Começou a fazer um bagulho mais voltado pra essa parte de cidade e tal. Tirou aquele monte de floresta que tinha em volta. E aí, beleza, né. Eu vi que era o Steampunk que tava trazendo isso. Comecei a gerar fora disso. E quis gerar aqui um novo, né. Um Homem-Aranha novo aqui. Baseado no Thor, né. Eu tava tentando fazer um Homem-Aranha aqui misturado com a roupa do Thor. Pegar um Homem-Aranha com capa. Com uma roupa meio nórdica. Começou a ficar bem bom. Esse aqui, por exemplo. Eu já tava pedindo aqui, né. Um Homem-Aranha com branco e dourado. Aqui ele fez só dourado. Ele não deixou o branco. Totalmente baseado no deus nórdico Thor. Máscara fechada. Vestindo um hobby nórdico. Pousando, né. Em cima de um prédio. Então, ele fez aqui bonitão. Ele só não fez tanto a pose, que nem eu falei, né. O concept, ele não vai fazer cena muito bem. Por isso que até eu tô dando essa dica pra vocês. Eu tentei fazer as poses aqui dentro. Mas ele não entende muito bem essa questão da pose. Do movimento, né. Da ação. Ele faz realmente um conceptzão ali. Só o personagem paradão na pose normal, né. Numa pose normal, assim. Ficou muito bom. Qualidade muito incrível também. Ele fez vários aqui. Ele fez vários brancos. Inclusive, esse aqui que ele deu uma errada na cor. Depois ele fez vários brancos aqui. Esse aqui já tá bem mais legal também. Tem um errinho ou outro aqui, né. Nessa parte preta. Mas, pô. Só corrigir qualquer coisa. Só colocar. Ele fez a capa do Thor aqui nesse. Ficou muito massa também. Mas não foi meu preferido ainda. O meu preferido desse set aqui. Esse aqui ficou muito louco. Nossa. Esse aqui ficou muito da hora. Ele fez a máscara do Homem-Aranha com o puxadinho do Thor aqui, né. Que ele tem aquela asinha aqui, assim, né. Ele fez na máscara do Homem-Aranha. Como se fosse essa asinha do Thor. Ele fez a capa do Thor vermelha. Ele botou as cores do Homem-Aranha original. Misturada com as cores que eu pedi. Do dourado e do branco. Meu, esse daqui ficou muito top. Esse daqui, ele conseguiu dar uma mesclada muito boa. E aí, outra dica aí, né. Façam sempre sets com quatro. Quando você estiver chegando, né. Perto do que você quer. Faz set com mais imagens. Faz set com quatro imagens. Com oito imagens. Pra você ter várias opções. E conseguir que o Leonardo gere alguma que chega bem perto do que você quer. Querendo ou não, como ele tá gerando com inteligência artificial aqui. Ele sempre vai fazer uma parada meio randômica. Quanto mais opções você pedir. Mais probabilidade você tem de ter algo perto do que você quer. Perto do que você tá visualizando. Ou se você não tá visualizando nada. Você vai ter mais opções pra escolher. Então, esse Homem-Aranha aqui ficou muito top. Vários aqui ficaram incríveis, né. Aí, depois desse do Homem-Aranha, o que que eu fui? Eu fui pro Groot. Então, eu peguei sempre os personagens ali do Marvel Rivals. Tem o Groot aqui. Eu acho que nessa imagem nem aparece o Groot. Deixa eu ver se nessa aparece. Mas o Groot é um personagem também do jogo, né. Ele tá lá no jogo. Todos os personagens que eu usei aqui nos sets, eu fiz baseado no jogo, né. Pra gente tentar chegar nos caras aí e mostrar pra eles o potencial que o IA tem pra ajudar o jogo aí pra frente, né. A fazer cosmético, a fazer skin diferente. Porque, meu, esse jogo aí tem um potencial muito do gigante, tá. Tava fazendo o Groot aqui, só que eu tava usando, de novo, né. Aquele Steampunk. Porque eu vi que o Steampunk fazia natureza, né. Eu falei assim, pô, o Groot é pura natureza, né. Então, vamos fazer com o Steampunk pra ver se ele gera essa natureza em volta do Groot. Se faz o Groot bem. Só que ele começou a fazer o Groot mecânico, né. Ele começou a fazer um robô Groot. E o Groot não é um robô, né. O Groot, ele é uma árvore. Ele é natureza. Ele não é um robô, né. Esse daqui ficou incrível, mano. Esse daqui ficou muito bom. Um robô com a cabeça de flor. Então, ele não conseguiu fazer o Groot direito aqui. Ele tava fazendo o Groot meio torto, ainda meio ruim. Comecei a diminuir a intensidade desse Steampunk aqui. Pra ele começar a fazer o Groot mais certinho. E ele começou a melhorar. Até uma hora que, se eu não me engano, eu tirei o Steampunk. Eu deixei ele bem baixinho. Aqui eu já deixei o Steampunk em 10%. Eu diminui muito. Eu deixei no mínimo, basicamente, né. Pra ele considerar muito pouco. Ele considerou, literalmente, só aquela pegada de estar no meio da natureza. Quando eu deixei nos 10%. Que era o que eu queria. E deixei aqui o Comic no 30% pra pegar também essa parada aí. De fazer o Groot no estilo HQ, né. Não fazer no estilo 3D, necessariamente. Mas, quando eu tô usando aqui o preset. Eu tô usando o preset no 3D. Eu tô usando o preset no Concept 3D aqui. Ou seja, ele faz uma mistura muito louca. De HQ com 3D. Que é um estilo de arte muito famoso aí dentro de videogame. É você misturar esse estilo HQ com o 3D do personagem. Inclusive no Marvel Rivals aqui. Eles usam essa pegada, né. De misturar meio que o HQ com o 3D. Isso aqui não é um puro 3D, né. Ele é um estilo de arte próprio. Que tem até um nome isso, se eu não me engano. Se vocês puderem, deixa aí no comentário também. Como é que chama, né. Quando o videogame mescla esse HQ com o 3D, né. Tem vários jogos que fazem isso. O Cammy, acho que foi um percursor aí de Playstation 2 e tal. Tem vários jogos de desenho quadrinho. De história em quadrinho, que nem o Tartaruga Ninja. Tem vários jogos assim. É um filme, inclusive, o mais novo do Tartaruga Ninja. É um filezíssimo também. Que usa esse estilo aí. É um filme. Nossa, é incrível esse filme também. É muito bonito. Então eu tô usando aqui o HQzão. Fiz aqui o Groot, né. Tava querendo fazer ele. Um Groot com flor de cerejeira, né. Então essa Sakura que eu coloquei aqui. É a flor de cerejeira do Japão. Eu queria fazer um Groot que tivesse as florzinhas rosas. Pra ser tipo um skin dele. Por mais que ele não use armadura. Ele não usa nada, né. Como ele é feito de árvore, eu queria mudar a árvore que ele é feito. Fazer ele ser feito de uma árvore mais particular. Mais famosa. Ou mais original, assim. E aí eu fiz o Groot aqui. Ele fez algumas flores. Eu joguei no Canva. Pra aumentar o número de flores que tinha nele, né. Então olha como eu mudei aqui a cabeça dele. O ombro dele aqui tem mais flor. Aqui na perna também. Aqui no tórax também tem. Então olha como que mudou. Esse daqui, ó. A cabeça dele tá meio verde. Aqui tá tudo verde. Também tem flor. Um pouquinho só. Tem duas, três aqui só. E aqui eu vim no Canvas. E eu desenvolvi mais essa pegada da flor nele. Ele ficou mais estilizadinho aí nessa pegada da florzinha rosa. Ficou muito lindinho também. Groot maravilhoso aqui, né. Quem não ama o Groot aí. Pelo amor de Deus, né. Você não tem coração se você não gosta do Groot. E beleza. Então o Groot, os testes que eu fiz, foi mais ou menos esse. Aí eu tava cheio. Saco cheio de ficar fofinho. E quis ir pra uns vilão. Pra uns caras mais pesados, né. Tentei fazer uns testes aqui com o Magneto. Mas ele não entendeu muito bem. Ele não tinha muito a referência do Magneto, eu acho. E ele não conseguiu fazer muito bem. Ele pegou até aqui a pose do Magneto. Essa pose aqui, classicona do Magneto. Mas ele não conseguiu fazer muito bem o personagem, né. E aqui eu tava literalmente só tentando ver se ele sabia quem era o personagem. E ele não sabe, né. Ele não desenvolveu muito bem. Aí eu dei uma desistida do Magneto aqui. Vim pra um outro personagem que ele entendeu bem. Que foi a Wanda aqui, né. A Feiticeira Escarlate. Ele até tá usando bastante aqui o rosto da atriz, né. Do filme e tal. Mas tava desenvolvendo também numa pegada mais de HQ. Se abria a configuração aqui que eu tava usando. Eu ainda tava usando o HQ. E aí eu dei uma pesada num outro elemento aqui. Que é o Dark Arts. Que é um elemento que eu uso. Acho que tem até uns posts aí que eu já fiz. Pra fazer coisa de... Coisa Dark. Coisa de terror. De horror. Um elemento que usa bastante pra fazer essa pegada. E combina totalmente com essa personagem, né. E a hora que eu coloquei o HQ com o Dark Elements aqui. Nossa, ele começou a fazer um bagulho muito louco, véi. Olha essa imagem aqui. Olha essa roupa. O chifre que ele fez aqui. O fogo em volta dela. Meu, ficou incrível. Incrível. Prompt. Bem básico. A Feiticeira Escarlate da Marvel. Numa fantasia. Fantasia ótima, né. Numa roupa totalmente de bruxaria, né. Eu coloquei aqui. Com demônios. Ele só não fez demônios aqui. Ele transformou ela meio que num demônio, né. Colocando esse chifre aqui. Que eu entendo que ele transformou esse texto aqui do Prompt. No chifre que ele colocou nela. E nossa, faz totalmente a ver com a Feiticeira Escarlate original, né. Ela tem essa partezinha aqui de cima, né. Da testa. Que é uma coroa. E ao mesmo tempo é um chifre, né. E aí aqui, quando eu pedi pra ele dar uma pesada no Dark Arts. Como Element. Ele começou a transformar essa coroa num chifrezão aqui. Meu, ficou muito louco. Ficou muito louco. Essa daqui eu não sei nem descrever. Vocês estão vendo aí como é que ficou? Ficou animal, assim. Olha, fez um negócio bem originalzão. Né, em todas as tentativas aqui. Depois que eu comecei a usar essa configuração. Ele começou a transformar ela num negócio muito massa. Aqui eu até tentei fazer uns motions com eles. Mas não ficou muito bom. O motion ainda não tá funcionando direito. Eu tô esperando eles atualizarem isso aí. Pra trazer pra vocês. Mas ainda não tá funcionando legal, né. Tentei até com outra intensidade aqui, ó. Ele não fez quase nada. Ele fez só se mexer a imagem pra cima e pra baixo. Aqui ele distorceu tudo, né. A mão dela, que é onde tem o fogo e tal. O Homem-Aranha ele até que fez mais bonitinho. Ele deu uma rodadinha assim. Mas ele ainda tem uma distorção. O Groot totalmente distorcido, né. Ficou nada a ver. O motion ainda não tá funcionando direito. Mas é isso aí, gente. Olha como é que ficou, né. Essa pegada toda aí de concept art. De trabalhar o elemento misturado com o preset certo. Quando vocês tão querendo desenvolver personagem. Tão querendo fazer alguma coisa pra videogame. Tão tentando fazer concept art. Pra fazer qualquer coisa, né. Pra fazer uma história em quadrinho. Um videogame. Pra fazer uma animação, né. Vocês querem desenvolver os concepts. É uma ótima fazer isso daqui. Desenvolver todos os personagens aqui. Ver as possibilidades. Misturar eles com elementos diferentes. Pra criar possibilidades aqui. E que nem eu falei, né. Eu comecei com uma ideia aqui. De fazer o Homem-Aranha com o Doutor Estranho. E vim parar em outras ideias aqui. Muito mais interessantes. Muito mais legais. Porque eu comecei a mesclar tudo isso, né. O element com o preset. Ele começou a me dar possibilidades. Baseado na configuração. Não necessariamente no prompt que eu tava usando. Mas na configuração que eu tava usando aqui. O que eu tava misturando aqui embaixo. Explorem isso também. Quando vocês forem fazer os concepts. Quando vocês forem fazer aí os personagens de vocês. Beleza? Bem, gente. Recadinho rápido aqui do final, então. Que eu sei que vocês não aguentam mais não ouvir falando disso, né. Link na descrição aqui, ó. Pra falar comigo. Pra tirar dúvida. Pra assinar o Leonardo. Não tem como fazer isso daqui que eu tô fazendo. Se vocês não assinarem o Leonardo, tá. O Leonardo, ele tem algumas funções gratuitas. Mas ele deixa vocês explorarem bastante as possibilidades no gratuito. Mas pra fazer de verdade. Pra chegar nesse nível aqui de arte, principalmente. Você que tá trabalhando com isso. Ou que você quer começar a trabalhar com isso. Tem que assinar, gente. Tem que assinar o Leonardo. Pra conseguir chegar nessa qualidade aqui. Então, ó. Linkzinho aqui, ó. Pra assinar o Leonardo e ajudar a gente. Fico por aqui. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.